Ei, 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 não tem necessidade de você subir. E nesse clima bem esquisito após o Brasil ser derrotado ontem pelas quartas de final da Copa do Mundo no Catar, vamos ver a reação do Neymar após o gol da Croácia. Historical Soccer está na área, se puder curta esse vídeo, compartilha e bora para o vídeo. Neste exato momento estava acontecendo o contra-ataque da Croácia e podemos ver o Neymar acompanhando de longe até que sai o gol da Croácia. Ele parece não acreditar no que aconteceu e visivelmente já estava bem esgotado, pois já estávamos no minuto 117 da partida. O Neymar pega a bola e daí não conseguimos identificar com quem ele está falando, mas parece lamentar sobre algum lance que aconteceu antes de sair o contra-ataque da Croácia. A partir daí o Neymar se posiciona ali no meio do campo e fica aguardando o final da comemoração dos croatas e parece que esse tempo que ele ficou aguardando ele conseguiu analisar tudo o que aconteceu no lance e fez ele começar a cobrança para cima de algum jogador que nos parece ser o Fred, que iniciou toda a jogada lá atrás que ocasionou o contra-ataque. Daí o Neymar fala, ei, 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 não tem necessidade de você subir, não tem necessidade de você subir, fica aí. Porra, está 1x0, falta 5 minutos, vai subir para quê? E o que mais me espantou nesse lance foi que temos 11 jogadores em campo, mais uns 13 no banco de reservas, um treinador, uma comissão técnica gigante e apenas um jogador teve a visão do que aconteceu, do que estava acontecendo. O Brasil não precisava atacar, era só administrar o fim do jogo, mas mais uma vez fomos eliminados com um gol besta no final. É, e não demorou muito para a zoeira começar a chegar nas nossas redes sociais e principalmente dos argentinos, que comemoraram muito a eliminação do Brasil. O Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil. O Brasil, o Brasil, o Brasil. 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 O Brasil, o Brasil.